O feriado de hoje é em comemoração à independência do Brasil. Foi quando o nosso país deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um reino autônomo. A tradição é festejar essa data com desfile cívico-militar. Por isso, hoje aqui em Curitiba, a Avenida Cândido de Abreu foi fechada para o trânsito e tomada de pessoas que amam o país e, apesar de tantas notícias negativas relacionadas com a corrupção, ainda acreditam que tudo pode melhorar. Veja aí. A marcha dos militares deram o tom do desfile. Nem mesmo o sol forte do feriado impediu o curitibano de acompanhar de perto e registrar todo o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Estrada, né? Para mostrar para os mais novos. O que o senhor mais gostou até agora? Gostei meio de tudo, né? Mais de 40 mil pessoas participaram da comemoração dos 195 anos da independência do Brasil. Dentre os que desfilaram, estavam as forças de segurança do Estado, como a Marinha, por exemplo. Militares do Exército, Força Aérea, da PM e Guarda Municipal também participaram do desfile. No palanque principal, o governador Beto Richa e outras autoridades acompanhavam cada pelotão que passava pela Cândido de Abreu. No dia da independência do Brasil, difícil esquecer o momento atual do país diante dos escândalos de corrupção. Com faixas e cartazes, esse grupo aproveitou a presença dos militares para pedir socorro pelo Brasil. Qual é o motivo da manifestação? Nós queremos salvar o Brasil. Por que nós pedimos intervenção? Para que o Exército limpe os seus poderes. Para depois, sim, o Exército com políticos, fichas limpas, governarem o Brasil. Chega de corrupção! Chega! Chega de corrupção! Apesar da decepção diante de toda a crise política, essa professora fez questão de trazer o filho de apenas 3 anos para despertar no pequeno Nicolas o amor pela pátria e a vontade de lutar por ela quando crescer. É um dia que ainda dá um pouco de esperança, né? A gente vê as crianças ali destilando. Então a gente tem que pensar no futuro, a gente ainda fica com aquele fio de esperança num país melhor. É por eles que a gente tem que incentivar. Letícia, de 8 anos, é outro exemplo. Assiste atenta a tudo. Tem tanto orgulho do Brasil que veste mesmo a camisa e também faz parte da geração que pode fazer mesmo toda a diferença no futuro do país. Você gosta do Brasil? Você sente orgulho de ser brasileira? Sim. Feliz dia da independência. Brasil!